Bom dia, hoje dia 27 de janeiro de 2018, e hoje nós vamos ver hora de compra e vamos excluir item, dica 1656. Chegou o Endev WebDev, o Endev Mobile 23, adquire. Quer ser representante do ERP Matos? Entre em contato. Tenha uma boa aula. Vamos aqui na ord, e agora nós temos a exclusão. Agora vocês vão entender por que eu fiz essa coluna aqui. Eu vou clicar aqui no código. Primeiro eu vou dar uma baixada aqui. Isso, ficou melhor. Vou entrar no código. Se deseja excluir item da ordem de compra, vamos alterar aqui. De compra. Aqui eu preciso saber se é alteração. Como é que eu sei que é alteração? Se essa ID tiver alguma coisa. Então é só eu pegar esse código. Vou aumentar no... E vou botar aqui. Se... Diferente de zero. É porque existe. Agora que vem o segredo. Aí eu vou dar tablet. Item ordem. Contra. Qual. Excluir confirmado. Igual a true. Eu quero dizer que ele é eliminado. Agora eu tenho a linha zerar valores. Vou pra cá. É uma interna para o cílio que eu fiz. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Onde eu tenho adicionado item da tabela, eu vou pegar o que eu preciso. Vou levar pra lá. A de empresa eu não vou zerar. Nem a descrição. Quantidade, sim. Esse eu vou... Vou colocar zero. Preço unitário zero. Pro tal do produto zero. Na verdade eu vou zerando tudo aqui. 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 Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar essa linha destacada. Essa linha aqui que vai ficar. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar a tabela. Vou apagar isso aqui. Corrente, subscrito, abre e fecha parênteses, ponto, ponto, colo, igual a pastel red. Então ele vai destacar isso aí. Agora, se ele for igual a zero, nós já estamos nessa parte aqui. Aí ele não gravou nada ainda. Então o que eu faço? Eu, eu aqui, vou deletar direto. Então enter. Isso aqui eu não vou precisar. Na verdade, só preciso daquele tab delet ali. Aqui, o que é que eu vou retornar? Agora vamos voltar aqui. Vou voltar no F2. Grava a ordem. Aqui eu tô dizendo se é a ordem compra, ponto, ponto, new record igual a true. Então, mas se fosse uma alteração, ele não tava gravando os itens. Então vamos só copiar esse aqui pra cá, ó. Ok. Tem outro detalhe aqui que eu errei. Esqueci de alterar o nome do arquivo, do hreset aqui. Bom, outro detalhe é o seguinte. Como tem alteração, vamos ter que fazer o seguinte. H-READ. E aí, eu vou botar esse aqui. Aí eu vou conseguir ler o que é isso. Vamos entrar. Mostra o item. Itens, é item, ordem compra item. Aqui eu não botei certo. É it, ordem compra item. Vamos entrar aqui de novo aqui na lixeira. Aqui eu vou ter que mudar. Não é if dt. É if, abre, itens da ordem, ponto. Vou botar aqui diferente de zero. Aí. Agora sim. Agora vamos entrar aqui na f2. Onde grava ordem compra. Aqui vamos fazer uma pergunta. If, abre, itens, ordem, ponto. Agora vai servir aqui. Por isso que agora precisamos aqui, ó. Escolher, confirmado. Dot, true. Então nós temos que fazer a exclusão. E aí, essa parte aqui, nós vamos colocar dentro do else. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar uma leitura. Aqui eu vou perguntar if h onde se existir. Pod, compra item. Aqui eu vou eliminar cada eleito. Pod, compra item. Vamos ver como é que tá ficando. Eu vou escolher agora. Então eu escolhi aqui o número 4 pra escolher. E o número 5 também. Vocês podem ver que os dois já ficou com uma cor que vai ser escolhida. Vou gravar. E quando entrar de novo, já não apareceu mais eles. Se gostaram dessa aula, deixa o joinha e seu like. Isso aí, até mais. Tchau.